Eu sou o Goiabá, de a festa vai começar E o meu nariz vermelho logo, logo vai brilhar Com alegria escondida dentro do coração Fazendo a nossa turma entoar esta canção Jogue a tristeza embora e vem pra cá brincar A vida é cura e ser criança é muito bom Venha pra roda pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabá, de a festa já começou Atirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu Dona Chica que admirou, censeu Doberrou, doberrou que o gato deu Miau! Uhul! Começou a semana, pessoal! Uhul! É isso mesmo, minha gente! Começando mais um programa Teatria Infantil Aqui pela TV Bascate Começando também uma semana maravilhosa Espero que todos estejam bem Que tenham participado, assim, desse final de semana Com a sua família, de momentos agradáveis, tá certo? E a segunda-feira começa, tem que estudar, tem que trabalhar Então, e o programa Teatria Infantil Aqui levando sempre um pouquinho de alegria De descontração Aqui ao lado do meu amigo Jojoca Goiabá Ah, meu amigo Jojoca Tem dia que você some daqui, Jojoca O que que acontece com você? Fale pro pessoal que tá em casa É o seguinte, às vezes, às vezes Eu quero ir passear pelo shopping Quero dar uma volta lá na Ponta Negra Quero passear de barco, de canoa De... 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 Lancha, né? Esse... vai... Você tem um papo muito doido Esse... esse Jojoca, meu Deus do céu É ele e o meu amigo Alain, rapaz Você conhece o Alain? Eu conheço, é o nosso produtor Pois é, então O meu amigo Jojoca Sempre apontando aqui Mostrando que ele é muito esperto, esse Jojoca Eita, Jojoca E você tá bonito com essa roupa, olha só E eu tô sabendo que você tá doido pra chegar logo O mês de junho Pra colocar sua fantasia junina, é isso? É, eu quero vir aqui Eu quero tomar banca de cachoeira Eu quero... Mas isso não é música de São João, ô Jojoca O Jojoca tá ficando é doido, rapaz Bom, enfim É o programa Teatro Infantil aqui pela TV Mascate Pra você que tá ligado aí no programa Muito obrigado pela sua audiência Continue curtindo, compartilhando Tanto lá no YouTube Teatro Infantil Como também no Facebook da TV Mascate, tá bom? Pra você que tá aí em casa também Nós temos aí as nossas promoções É isso mesmo Tem sorteio esse mês de maio É isso, Jojoca Não é verdade? É verdade, pessoal Quer participar aí? É só se ligar aí No Instagram Da TV Mascate Olha essa postagem aí Bosta aí, meu amigo Rildo Mostrou? Muito bem Então Essa postagem aí Você vai curtir Essa postagem lá no Instagram Da TV Mascate Você vai comentar Nos comentários Você coloca assim, ó Eu quero um presente de aniversário Do programa Teatro Infantil Pode comentar quantas vezes quiser Porque senão você Você vai ficar pra trás Tem muita gente já comentando E o sorteio vai ser dia 31 Muitos prêmios É isso mesmo Você que quer participar Já sabe É só entrar na postagem aí Do Instagram Da TV Mascate Viu aí As lojas que estão colaborando com a gente Nesse sorteio Então é só você acompanhar Seguir também os perfis dessas lojas Hoje nós vamos mostrar aí Uma das nossas colaboradoras Das nossas apoiadoras É a minha amiga Paula Suellen Que trabalha com pijamas Tanto infantis como adultos, né? Pijamas personalizados Você escolhe E ela leva até você Tá bom? Então mostra aí Meu amigo Rildo Os momentos E algumas dicas Da nossa Paula Suellen E os seus Os seus pijamas Personalizados Então vamos lá Tchau 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 Algumas fotos aí da minha amiga Gláucia, Gláucia Mendes, né? Ela que tem aí uma empresa também de eventos, mas a homenagem aqui é para a mamãe Gláucia, né? A Gláucia Mendes. Então, temos aí o nosso parabéns aí especial dos seus filhos, o Sérgio Henrique e o Sérgio Filho. O Sérgio Filho é o primeiro, né? E depois o nosso amiguinho Sérgio Henrique. Então, homenagem do Goiabada, do Programa Teto Infantil, esse mês das mães. E homenagem, ela representa todas as mamães aí que estão assistindo o nosso programa. Olha lá. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pronto. A nossa homenagem aí para a minha amiga Gláucia Mendes Menezes. É isso aí. E agora, minha gente, a hora da historinha. Tem uma história hoje, é uma história pequenininha. Na verdade, essa história aqui era pra ter contado semana passada, mas aí... Ah, o Jojoca disse que eu não quero ver essa história. E foi embora. Esse Jojoca me deixou contar a história. Então, vamos lá. Nós colocamos um clipe que ele queria dançar e hoje tem a história. A história é o seguinte. A história de bonecas. E a nossa bonequinha aqui é a boneca amiguinha. Uma história rapidinha, é bem curtinha ela, é bem legal. Oi, eu sou a boneca amiguinha. Sou muito divertida e gosto muito de estar com meus amigos. Com eles, posso sair pra passear na praça, no bosque e ver muitas coisas legais e bonitas, além de divertidas. Posso brincar e dividir os brinquedos na hora das brincadeiras. Gosto de conversar e dar muitas risadas. Depois de tanto brincar, convido os amiguinhos para deliciar o lanchinho que a mamãe preparou. Como é bom ter amigos. Pronto. Viu? Bem curtinha essa historinha. Esse foi o programa Teatril Infantil de hoje. E, lógico, não vai parar por aqui não, porque eu vou deixar aqui você dançando com o clipe do Goiabada. Tá certo, minha gente? Super beijo do Goiabada. E até o próximo programa, se Deus nos permitir, aqui pela TV Bascate. Beijo do Goiabada. Tchau, tchau. Eu vou lhe ensinar A nova dança do Goiabada Eu vou lhe ensinar Eu vou lhe ensinar A nova dança do Goiabada Mostre a mão no narizinho e pude para trás Dá um abraço no amiguinho em paz E vem pra nossa festa E vem aqui brincar E vem com o Goiabada Para se apaixonar Segura em minha mão Levanta as mãos pro céu Pois Deus é nosso amigo É doce feito mel Eu vou lhe ensinar A nova dança do Goiabada Eu vou lhe ensinar A nova dança do Goiabada Mostre a mão no narizinho e pude para trás Dá um abraço no amiguinho em paz E vem pra nossa festa E vem aqui brincar E vem com o Goiabada Para se apaixonar Segura em minha mão Levanta as mãos pro céu Pois Deus é nosso amigo É doce feito mel E vem pra nossa festa E vem aqui brincar E vem com o Goiabada Para se apaixonar Segura em minha mão Levanta as mãos pro céu Pois Deus é nosso amigo É doce feito mel Eu sou o Goiabada E a festa vai começar E o meu nariz vermelho Logo, logo vai brilhar Com alegria escondida Dentro do coração Fazendo a nossa turma Entoar esta canção Jogue a tristeza embora E vem pra cá brincar A vida é curta e ser criança É muito bom Venha pra roda Pra cantar e brilhar Eu sou o Goiabada A festa já começou Para tudo! Mega feirão de móveis TVlar Em até 10 vezes Sem juros nos cartões Ou em 12 vezes No crediário TVlar O menor preço garantido De móveis da cidade Com até 40% de desconto Agora é a hora! Tem sala de jantar Tem cozinha compacta Tem roupeiros e muito mais Roupeiro de móvel e capelinha De 989 reais Por 599 reais Cozinha Colormac Paraty 10 de 59,90 Sala de jantar Simão Sully 10 de 69,90 Empréstimo pessoal TVlar é dinheiro na mão